E aí galerinha, eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drone, sejam bem-vindos galera, fiquem com a vinheta Galerinha, estou aqui hoje na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais Galera, que cidade bacana, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal Compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas vejam Aí galera, olha o campo aí, Paraisense, o nosso campo aqui de São Sebastião do Paraíso Aqui ao lado direito, aqui o nosso cemitério, né? Olha aí que bacana galera, esses voos são show, né galera? Vamos curtindo aqui, vamos que vamos comigo aqui galera, tá joia? Vou dar um girozinho aqui para que vocês vejam a cidade de cima Olha aí que bacana galera, vem comigo galera, bacana hein? Vem comigo, e não se esqueça galera, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, tá joia? Dê aquela força, não custa nada, tá bom? Toque no sininho galera, tá joia? Não custa nada, tá bom? Vamos fortalecer no canal aí para que eu traga mais imagens para vocês Tá joia? Daqui da cidade de São Sebastião do Paraíso Não só daqui como também da região Tá joia galera? É um videozinho curto aí galera, nós já, bem dizer, estamos chegando no final Tá joia? Mas vamos comigo aqui, tá bom galera? Vamos comigo Tá? Vamos ficar até o final, tá bom? Olha aí galera, a cidade aí de São Sebastião do Paraíso, tá joia? Trouxe aí um pequeno pedacinho dela aí para vocês, tá joia? Qualquer dia desse faça um videozinho maior Galera, deixe seu like, se inscreva no canal Igual eu disse, fortalece aí, dê aquela força, tá joia? Olha aí galera, que show Olha a Avenida Zezé Amaral aí galera Olha aí, uma avenida bem grande, uma das maiores aqui de São Sebastião do Paraíso Show de bola galera Olha aí galera, hoje estou voando com o Mavic Air 2, tá joia? Com o aplicativo LIT, com o óculos VR Gear da Samsung, tá joia galera? Gosto sempre de estar falando aí, o aplicativo que eu vou, tá bom? Os óculos, tá joia? E o drone aí que eu vou, tá bom? Olha aí galera, olha que imagens bacana aí para vocês Galera, compartilha, se inscreva no canal, tá joia? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus aí galera, espero que tenha gostado Tchau, tchau!